Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é para mostrar a estreia da minha caixa postal. Quem acompanha o meu blog comprandomeuap.com.br sabe que eu criei uma caixa postal esses dias atrás porque minhas leitoras estavam pedindo um endereço para poder me mandar cartinhas ou algumas coisinhas que elas queriam me mandar, presentinhos, algumas coisas assim. E aí eu fui no correio e criei uma caixa postal. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês o primeiro pacote que chegou na minha caixa postal. Então, para estrear, eu vou mostrar para vocês o pacote que chegou. Já abri, então ele está meio abertinho aqui. Mas quem me mandou foi a Loy, aquela leitora que me mandou o Alvin também, que me presenteou com, assim, um dos melhores presentes da minha vida. Quem acompanha o blog, o canal, já sabe de toda a história. O Alvin é o meu cachorrinho chitsu. Então, depois, quem não acompanhou, não viu o vídeo, aqui no canal tem o vídeo mostrando a chegada do Alvin, toda a história dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a caixinha que a Loy mandou. Ela tinha me avisado por e-mail, já me passou até o código de rastreio para eu ficar atenta, né, no dia que fosse chegar na minha caixa postal. E aí, ela me falou assim, eu vou te mandar um presente e alguns presentinhos para o Alvin. Vou mandar as coisinhas que eram dele, que ele gostava muito, e alguma coisinha para você também. Teve uma coisinha que eu já até dei para o Alvin, mas eu peguei aqui só para mostrar para vocês, que é a sereia dele. E aí, já está toda até gasta, é o brinquedo que ele mais amava lá em Salvador. Então, aqui está a pequena sereia, está cheia de pelo do Alvin já, meu Deus. Então, deixa eu focar aqui nela. Aqui está a pequena sereia. Então, esse presentinho aqui já foi entregue para o Alvin, ele já está adorando. Na hora que eu entreguei para ele, ele não largou mais, ele já lembrou na hora que era a pequena sereia dele. O segundo presente também é para o Alvin. Eu vou mostrar todos os do Alvin primeiro. É esse esquilo aqui, que era dele também. E ela lavou e deixou com lacinho no soquinho. Olha, que fofo, gente! E ele faz barulho. Então, na hora que eu fiz o barulhinho para o Alvin, nossa, ele ficou doido. Mas eu não dei para ele ainda, porque eu queria mostrar aqui no vídeo para vocês. Então, agora que eu já mostrei, eu vou dar para ele. Ela mandou também... Ai, nossa, gente, vocês vão amar. Uma colônia mamãe bebê. Ai, meu Deus, que lindo! Olha aqui. Eu nem abri ainda, está tudo embaladinho. Eu sei que não pode aplicar, assim, diretamente na pele, né? Porque dá alergia. Mas quando ele toma banho, eu vou diluir na água, assim, passar na mão e só passar no pelinho dele, assim, de leve. Para ele ficar bem cheirosinho. Então, amei, Loi. Nossa, ele vai amar também. Ela mandou também lenços de limpeza, banho de gato da Natura, Naturé. Que também é de neném, mas que dá para usar também. Aqui, lenços de limpeza. Uma gravata borboleta. Ah, que lindo, ó. Lilás. Ai, aqui tem o fechinho e coloca no pescoço dele. Não é fofa, gente? Um paninho de boca para... Porque sempre o Alvin está com os pelinhos molhados, porque ele toma água ou ele... Acho que ele transpira também, né? A língua e tal. Sempre está molhadinho. Então, ela mandou um paninho aqui, bordadinho, de neném. Ó, vou até dar um zoom aqui. Ah, que lindo, gente. Nossa, cheirinho de bebê. Ah, ela mandou um monte de chuchinhas aqui, ó. Ela mandou várias... Elastiquinho, né? Não é chuchinha. Não tem lacinho, nada. É só elástico mesmo, para prender a jubinha dele para cima. Porque eu não estava encontrando aqui. E aí ela... Eu acabei encontrando, mas ela já tinha mandado no correio. Então, agora eu tenho bastante para muito tempo. Obrigado, Loi. Essas daqui são maiores. E as outras são de silicone. Olha, Manu, também... Eu nem vou mostrar muito bem isso aqui, mas são os pininhos da caixa de transporte dele. Um porta-documento da Royal Canin. É... Uma pastinha, né? E dentro da pastinha tem os documentos do Alvin. Tem um guia de filhotes em CD. Muito chique, gente. O Alvin está muito chique. Tem CD e também tem manual. Que é o guia do filhote aqui. E é muito, muito, muito legal. Nossa, eu estou lendo e é bem legal mesmo. Agora um presente para mim. Que eu amei, amei, amei. Nossa, nem tinha. E eu realmente estava precisando. É um hidratante para as mãos. E também tem um para o corpo. E um sabonete em barra da Natura Ecos. Então, ela mandou a cartinha. Frente e verso. Eu não vou ler tudo aqui, lógico. Aliás, não vou ler nada porque é pessoal. Mas eu amei, amei, amei. Nossa, eu li tudo, tudo. E a cada palavra eu ficava, assim, emocionada. A Loy realmente foi, assim, um anjo que entrou na minha vida. Ela é uma pessoa muito, assim, de Deus. É uma pessoa muito boa mesmo. Só dela ter mandado o Alvin para mim já foi o maior presente da minha vida. E ainda ela vem e manda mais presente para mim, para o Alvin. E ainda essa carta é tão fofa. Que, assim, não há... Assim, nada no mundo que pague isso, sabe? O maior presente que eu posso ter é ler cada palavra de carinho. E, assim, não dá para explicar. É uma emoção quando a gente lê, assim. É um carinho tão imenso. E é uma forma de retribuição pelo meu trabalho como blogueira. Há mais de dois anos eu venho fazendo esse trabalho. E, assim, eu fiz como um hobby mesmo. E não esperava ter nada em troca, sabe? No máximo alguém me ajudando com minhas dúvidas sobre apartamento. Sobre financiamento que eu tinha. E eu ajudando com a minha experiência. Então, assim, eu não esperava mais nada além disso, sabe? E eu sempre faço com amor. Então, assim, só de eu ter recebido essa carta da Loi. Nossa, eu fiquei, assim, muito emocionada mesmo. E não dá nem para explicar. É muito, muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz. E eu sei... E tem umas leitoras também que já me escreveram e-mails. Falando que querem me mandar cartinha e outras coisinhas. E, nossa, eu fiquei, assim, nem sem saber como agradecer. Porque a gente não espera mesmo, sabe? Então, eu agradeço muito, muito, muito de coração. Agradeço você, Loi, pela cartinha. Por todos os presentes. O Alvin vai amar. Eu amei o meu presente também. Muito, muito, muito obrigada. E quem quiser também me mandar cartinhas. Alguma coisa, assim, que tá com muita vontade de me mandar. Eu vou deixar a minha caixa postal aqui na caixa de informações do YouTube. E lá no blog também tem na lateral. Ah, eu espero também que eu tenha ajudado as minhas amigas blogueiras. E as leitoras que também são blogueiras. A criar uma caixa postal. Porque eu sei que muita gente estava com dúvida. Achando que era caro. Ou que era muito complicado. E lá no post eu explico certinho como fazer. Que é bem fácil. E é uma forma também de você ter mais segurança, né? Porque você não pode sair dando seu endereço pessoal pra todo mundo, né? Por mais que você tenha um carinho pelos seus leitores e tudo. A gente nunca sabe, né? Se tem alguém com uma má intenção do outro lado. Então, uma caixa postal é uma forma mais segura de você receber presentes. E passar o seu endereço, né? Bom, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam aqui no canal. E acompanhem os próximos vídeos e o blog. Até mais. Tchau! E se inscrevam aqui no canal. E se inscrevam aqui no canal. E se inscrevam aqui no canal. ai meu deus ó gente, esse lacinho aqui foi o pet shop que colocou e não fui eu eu só falo a primeira bata ai Alvin, Alvin, você gostou de ficar bichinho gostou? gostou? gostou fazer pra não usar aquei man利ado vamos lá Legenda Adriana Zanotto